E aí nerds, cinévolos e tatuados, eu sou o Faustinho Neto, o Nerd Tatuado e hoje eu vou trazer pra vocês um novo gameplay vamos trazer pra vocês o Game Plasticity ele tá gratuito na Steam Game Rápido que em 20 a 40 minutos de conteúdo pra você jogar esse Game Plasticity é um game, um futuro onde o plástico consome tudo sabe aquele papel que você jogou no chão? aquele lixo que você, ah, vou jogar aqui que alguém vai apanhar é esse universo que esse game nos traz você fica pensando que o plástico vai se embora, vai rapidinho vai demorar, vai ser rápido indo embora não vai não, amigão veja essa gameplay e bote a sua cabeça pra funcionar a sua cachola porque você vai ver que não é tão simples a degradação do plástico e o que o plástico pode fazer no nosso universo esse game é pra você pensar e refletir muito bem sobre o que você está fazendo com o nosso planeta confere aí o gameplay agora vamos testar pra vocês Splat City é um game que, como eu falei no início é um game que traz o universo é um mundo de plástico certo? e onde a gente vai viver o que acontece hoje em dia gente hoje nós temos a população jogando lixo pra todo canto então imagina você viver nesse fundo musical é incrível rola rola e nesse game aqui toda escolha que você fizer ele vai te trazer algo diferente vou beber um refrigerante aqui eu poderia muito bem pegar e jogar esse recipiente no chão está tudo sujo mas se eu fizer uma escolha diferente ah, joguei o personagem joga né agora eu tenho a minha escolha de pegar e colocar ele no lixo não é porque o ambiente está totalmente sujo que eu vou deixar sujo né agora vamos ver pra onde eu vou aí ele fala aqui todas as crianças não tem uma mãe volta vamos ver aqui opa vamos lá vamos é um caos é um monte de caos que a população vê ó o cachorro velho vamos ele está perreado vem cá Raul vem aí Raul vem cá dog cadê ele meu Deus tá podreidão velho isso é o universo esse game é pra abrir a nossa cabeça pra ver o universo que nós estamos deixando pros nossos filhos isso é pra gente ver que ainda dá tempo da gente consertar o nosso erro cadê o cachorro velho vamos ver se a gente encontra esse cachorro o cachorro fugiu com uma lata na cabeça velho você não vê ninguém você vê lixo deve estar perreado vamos agora vamos entrar os comandos vocês viram que é aquele é ctrl pra cima seta agora vamos ele vai falar com ele fala com a mãe né que foda velho tudo tudo que ele tá falando aqui a mãe tá tá doente e ele tem 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 medo o que que game fantástico velho esse game é pra mexer com a nossa cabeça é pra nos nos orientar velho é um game pra nos ensinar gente é um game pra gente dizer velho onde é que a gente tá fazendo o que é que a gente tá fazendo com o nosso planeta plasticity é a melhor forma de ver como é que o nosso mundo tá mãe é sempre vejo o mundo como é lindo é a ilha de Avalon é uma imagem a mãe deu uma imagem pra mostrar como era antes a cidade pra filha que a filha não teve a oportunidade de ver como era lindo o mundo e nos e ela tá no mundo olha que representação um a um dois segundos a mãe tava aí uma lembrança meu deus que que jogo incrível velho eu eu não sei o que fazer o que fazer porque é um jogo que nos representa a gente porque caramba a gente tá destruindo o nosso planeta plasticity é a melhor forma de você acordar é um jogo de quebra-cabeça um puzzle puzzle então toda a sua escolha pode transformar um um tem uma questão eu não sei se o Gabe é a senhora porque caramba velho muitos plásticos muitas comidas questão de muita comida ela perdeu o tempo da mãe meu deus do céu velho eu tô com vontade velho esse é um ensinamento velho pra todo mundo a gente perde tempo com as coisas a gente perde tempo com tudo caramba que jogo incrível velho eu tô encantado por esse jogo que é um ensinamento plasticity ele tá gratuito na Steam se você tá gostando é assim velho eu acho que ele deveria pegar o chapéu de lembrança mas não pega é mais um um game pra ensinar é ali aí ele acessar o a gente a gente precisa ter tempos assim brincar com o cachorro brincar com o seu filho brincar com isso é um ensinamento um jogo a gente não sabe o que vai estar amanhã não pra gente a gente não sabe o que tá nos preparando pra amanhã e esse jogo o plasticity é um game que que faz a gente refletir olha pra esse jogo e reflete é um ensinamento que que ele tá nos dando vou brincar aqui um pouquinho uau uau que tá divertido pega a bolinha ó eu joguei a bola e ele me voltou pra cá vamos ver ó tem alguma coisa aqui não achei que teve essa alguma coisa aqui vamos jogar mais uma vez a bolinha eu achei que com essa câmera que tava do tempo e vejam que a gente não tem mais nada verde não tem nada verde mas não tem mais nada verde gente não vai ter mais nada verde a gente tá destruindo nosso planeta a gente tá deixando ele um caos a gente tá jogando pega lá uau eu vou jogar só mais uma uau que eu preciso partir pega lá uau tchau uau e a gente produz tem um obstáculo uau o lixo quente joga o cachorro eu coloquei um obstáculo para o cachorro sobreviver o cachorro ter vida se eu não colocasse aquele obstáculo ali o cachorro não já sei eu poderia ter pensar ah eu vou colocar isso aí e o uau vai ficar de boa né mas eu posso ter o meu mesmo objetivo utilizando outra maneira poderia deixar ali e ir embora pensar em mim o jogo ensina isso tudo olha olha como era a cidade de avalon que a mãe dela linda para a criança brincar e o objetivo poderia fazer o que ah eu vou jogar o que eu não preciso eu vou subir na escada que era para eu subir aqui nessa casa e deixa olha lá mas então eu estou pensando no uau eu estou pensando nele gente está vendo como é você vai para a praia você vai para qualquer ambiente joga as coisas olha aí plástico olha a poluição que o nosso mundo pode chegar isso são casas gente meu Deus meu Deus do céu a gente a gente precisa ver que o que a gente está fazendo para a gente mesmo olha olha o nosso futuro meu Deus do céu é a gente joga no lixo sempre lixo lixo produzindo mais lixo eu poderia poderia fazer o que ah vamos embora mas eu vou fazer a minha parte esse jogo está me ensinando ah mesmo ah está cheio de lixo porque porque eu não vou jogar eu vou jogar as coisas no lugar porque eu preciso fazer com que as pessoas aprendam as pessoas fazem uma parte dela eu preciso que o mundo melhore eu fazendo a minha parte não vou me preocupar eu tenho que me preocupar eu tenho que ensinar as pessoas a fazer a sua parte também esse jogo é é de uma de um grande ensinamento gente que jogo incrível Plasticity vai estar o link aí na descrição para você baixar vai estar o link para você ver conhecer mais esse game eu vou fazer conteúdo lá no site sobre ele não se preocupe porque você vai ter toda a informação desse game porque é incrível é um jogo maravilhoso vocês vão adorar gente é um jogo que você tem que conhecer ele está me ensinando a fazer a minha parte aqui o ensinamento tem um grande ensinamento faça a sua parte ah porque está sujo eu não vou jogar ah porque está isso eu não vou fazer eu estou fazendo se eu quero um mundo melhor eu preciso fazer a minha parte não preciso não posso esperar pelos outros meu Deus é lixo amontoado em lixo é um planeta acabado a gente vai acabar com o nosso planeta se a gente não acordar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou descer essa caixa para fazer alguma coisa nesse... Vamos descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos alterar isso aqui para salvar a mãe dele. Vamos salvar. Vamos lá. 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 Agora eu empurrei esse plástico Para um lado E estou trazendo para o outro Agora Movendo essa alavanca Por que? Porque eu vou trazer para cá O lixo E agora eu vou trazer para cá Quantas coisas eu eliminei... Vamos lá... Agora... Vamos lá... Vamos lá... Agora eu tenho que ajeitar a vela para o barco se mover... Segurando o côndio, eu estou agitando a vela para ele se mover... Vamos lá... Segurando a vela para ele se mover... Olha... Velocidade... Pega o barco... Isso... Velocidade que ele está... Mas olha ao arredor... Como é que está o mundo... Gente... Esse jogo... É uma tapa na... Na nossa cara, tá ligado? Mostrando como... A gente descuida do planeta... A gente não cuida do que é nosso... Eu posso... Faça a sua parte... Esse jogo vai lhe ensinar isso... Você vai estar só no mundo... Aí você... Calma... 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 Bateu... Ficou a deriva... Ficou a deriva... Irmão... Que imagem forte... Velho... Irmão... Que... Eu deveria estar fazendo... Que imagem forte é essa... Velho... Olha essa imagem... Gente... Gente do céu... Esse game... É pra você... Aprender... Ver... Como é... Que você... Que a gente está cuidando do nosso planeta... Olha a imagem da baleia... No fundo... Ai meu Deus do céu... Esse game é... Pra nos ensinar muito... 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 É... Eu não sei quanto tempo está essa gameplay... Vou... Vou DVD até... 20 minutos... 30 minutos... É... É... É forte... Meu Deus do céu... É... 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 Vamos lá, vamos dar continuidade aqui Você está vendo aí o A, o V, o pneu, a gente faz coisas que duram Nós temos produtos que do pneu, borracha, plástico A ele é que a mãe tem a foto Vamos Está vendo Os animais O que a gente vê no Greenpeace A gente vê no mundo Passando na TV Animais sujos Animais morrendo por causa do plástico Esse game nos mostra Gente do céu, velho Esse game tem que ser ensinado para as crianças Para elas verem que se não cuidar do mundo O que pode acontecer Aqui é a parte da mãe dela Aquela cena da mãe dela Velho, é um game Sensacional É um game Que nos ensina Muito, muito, muito Outra criança A criança A garota na praia Está sozinha Sem esperança Chorando E agora ela Junto com Com a personagem Vai fazer o que? Vamos fazer a nossa parte Gente, ó Quando você estiver Num canto Não jogue lixo no chão, não Ah, mas vai alguém que vai apanhar Ah, vai não sei o que Não, meu trabalho Quem trabalha com a limpeza que limpe Não Faça a sua parte Tive 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 Nó Olha Outro menino Chegando Ó, tá vendo Quantas pessoas Vendo A sua ação Outras pessoas Irão fazer A mesma coisa Tá vendo Olha a esperança A menina A menina tava sozinha Não sabia nem o que fazer Que ninguém ajudava ela E eu fui lá Com a personagem Ajudei E o que tá acontecendo? Esperança Outras crianças Ajudando As nossas crianças São o futuro Da universidade Do mundo As nossas crianças São os futuros Do mundo Pensa assim Cuide do planeta hoje Pra o seu filho amanhã Olha aí Que Incrível Passou-se um tempo Um ajudou o outro E olha o que aconteceu Já temos verde Já temos vida Velho Que Que incrível Que Que perfeição Velho Que jogo Incrível Que incrível Incrível mesmo Caramba A gente começa Sem esperança E agora A gente tem esperança Porque Eu fiz a minha parte Outras pessoas Viram fazendo a minha parte E acreditaram Que Jogo Incrível E aí Ela Tem a última imagem Que a mãe dela Teve Que incrível Que incrível Velho Que perfeito Velho Que jogo Vocês Realizou Ela realizou De volta O mundo Que ela Que ela Que ela Vivia Ela Você trouxe Um novo mundo Uma nova casa Meu Deus Velho Caramba Essas travadas Que tá dando É porque Eu tô sem placa De vídeo Eu quis fazer Essa gameplay É Tá dó Dá aquela Engasgada Zinha Né Mas Vamos ver Se tem mais Coisas Desse game Vamos ver Até onde vai Isso aqui É uma gameplay Rapidinha Só pra vocês Conhecerem Plasticito Caramba Que game Incrível Velho Tem um traço De anime Olha os personagens E tal E traz um mundo Futurista Muito bem Bem incrível Ele mostrando aí As coisas Que eu As lembranças Dela Lembrança Do game Das coisas Você vê Um filme Na sua Na sua cabeça Eu acho que tinha Travado Ela vai procurar Algum A gente não quer Fazer só uma vez A gente quer Continuar Ajudar mais Pessoas A gente precisa Limpar O mundo A gente precisa Ajudar A limpar O mundo Então ela Vai Ao mundo As nossas Crianças O nosso mundo É para as nossas Crianças É É um ensinamento Que Que ela Que esse game Tá nos dando É um game Simples É um game Pequeno Com relação São os outros Vamos ver Agora ele Tá navegando É aquela coisa A gente precisa Fazer A nossa Parte Que incrível Pronto Ela volta Pra cá Aqui Ela deve Vim Tentar ajudar Esse mundo Eu vou Dar uma pausa Aqui E eu vou Continuar Numa próxima Gameplay Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Se inscreve No nosso canal E a gente Vai voltar Logo Logo Com Plasticity Depois Também Para continuar Com essa Gameplay Maravilhosa Valeu Galera NET Se inscreve No nosso Canal E não Se esquece De comentar O que você Achou Dessa Gameplay Maravilhosa De Plasticity De Plasticity